O caso Firmino Filho poderá contar com uma nova investigação. O ex-prefeito de Teresina, capital do Piauí, morreu em 6 de abril de 2021, depois de cair de um prédio de 14 andares na zona leste da cidade. Nos últimos dias, surgiram na mídia informações de que o Ministério Público pode abrir uma nova investigação sobre o caso. Tudo porque existem indícios de que o ex-prefeito teria sofrido pressões e ameaças por parte de milicianos da internet. Seriam doadores de recursos para campanhas anteriores e que teriam sido prejudicados em negócios pretendidos com a prefeitura. Os valores teriam sido doados com a finalidade de obter vantagens ilícitas, que depois foram impedidas pelo então prefeito. Nas redes sociais, circulam áudios em que um determinado empresário conversa com um conhecido facilitador da capital, alegando que teria feito grande volume de investimentos na campanha reeleitoral do ex-prefeito Firmino Filho em 2016. E mesmo assim, não teria recebido de volta os recursos aplicados através dos negócios prometidos. Os áudios mostram que a garantia foi dada pelo facilitador sem qualquer tipo de combinação prévia com o então prefeito ou membro de sua equipe. Num vídeo, também distribuído nas redes sociais, o dito elemento afirma que não está mais ingerindo bebida alcoólica porque ao beber sente vontade de tirar a vida de duas pessoas. Seriam dois amigos de Firmino, o auditor Carlos Menezes Carlos e o empresário Valdemar Prio. Encaminhamos questionamento para um delegado amigo. Ele nos disse que não existe possibilidade de reabertura no inquérito específico sobre a morte do ex-prefeito. Isso porque foi devidamente concluído. Mas que pode muito bem ser aberto um novo procedimento para investigar esses fatos novos que supostamente apontam para uma pressão violenta sobre o ex-prefeito. E que essa pressão pode ter levado Firmino a uma decisão sem retorno. Aguardemos novos desdobramentos e informações.